Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com a abertura de caixa do ciclo 15 da Natura. Quero aqui mostrar pra vocês os produtinhos que veio dessa vez, agora tem mais produtos. Eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu pedi dessa vez. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. A caixa. E agora eu vou pegar um por um pra mostrar pra vocês. Eu peguei bastante coisinhas da linha infantil, porque tá chegando o dia das crianças, né? E aí eu vou fazer alguns kits. Peguei algumas ideias aí dos meninos, dos outros canais que eu vi, dos grupos, das minhas que vi de Natura, fazendo uns kits bem legais. Então, se você der ideia, eu vou montar alguns também. Aí tem esse aqui, esse aqui é um sabonete em barro, que eu já tinha colocado ali. Esse daqui é o condicionador. Aí tem o creme pra pentear também. Tem o shampoo, shampoo e condicionador. Aí tem pra cabelos lisos e cabelos cacheados. Aqui é o condicionador. Esses dois aqui, shampoo e condicionador pra cabelos cacheadinhos. E aqui pra cabelos lisos. Aí eu vou montar uns kits. Bem legal. Pra ver se sai aí no dia das crianças. Vou até recluir. Aí comprei isso aqui, ó. Pra colocar junto na cestinha, que eu também achei legal as minhas fazendas. Achei bem interessante. Aí comprei alguns também pra colocar junto. Ah, o que mais eu tenho aqui? Da linfantil. Tem shampoo, mamãe e bebê. Vou pegar o que que tá em cima. Esse daqui já tá por cima da caixa. Olha o 7. Ainda tá na promoção. Comprei um e ganho outro, né? Então, aproveitei isso aqui. Vou deixar isso aqui em entrega. Ainda é pra aproveitar a promoção aí. Então, veio quatro caixinhas. Comprei dois e veio mais dois. Aqui eu tenho um corretivo e um lápis de olho. Isso aqui é encomenda de cliente. Peguei um shampoo, coitulador, cabelo descacheados. Peguei também pra deixar pra outra entrega. É bom a gente ter uma outra entrega, né, pessoal? Aí, assim, do nada as pessoas falam, ah, você tem próprio produto. Aí, é chato falar que não tem, né? Então, é sempre que a gente tá... É bom comprar algumas coisinhas, uns pouquinhos. Tores fazer pedido, pegar algumas coisas pra deixar pra outra entrega, né? Esse aqui também tá na promoção. É, comprando o desodorante, é, ganhar o refil, né? Peguei aí na promoção também. Aproveita muito, gente, essa promoção. Todas que compram um e ganham outro. Porque se não vender agora durante a promoção, tipo, virou ciclo. Não tá mais na promoção, mas se alguém quiser, aí você vai vender o preço normal do desodorante e do refil. E vai ter mais louco em cima, né? No caso, no refil, você vai lucrar 100%. Aqui eu tenho uma base. Também é comenda de cliente. Batom cremoso. Um batonzinho. Aqui eu tenho um... Sabonete líquido para o corpo. De macadâmia. Tenho aqui hidratante todo dia, toda noite. Também é novo, né? Eu acho que eu tenho aqui dele... Acho que eu só levesse. Eu fui pegar mais... Aqui, ó. Todo dia, toda noite. Sabonete também. Hidratante caixa de sabonete. Aqui eu tenho três caixas de sabonete também. Alecrim e sálvia. Esse aqui eu acho que tava na promoção, não me lembro bem. Então, acho que eu peguei até no outlet. Deixou bem legal. Aí eu tenho mais dois aqui do... Todo dia, toda noite. Mais duas caixinhas. Tenho aqui mais três caixinhas de sabonete. Também a mora vermelha. Do baixo de sabotecaba. Tinha bastante coisinha no outlet legal. Um preço bem bacana. Mas, infelizmente, não consegui pegar. Quando eu fiz pedido, já tava tudo esgotado. Triste. E também não consegui pegar um lançamento. Que é hidratante. Todo dia. Também tinha um sabonete que é manga. Não se lembra. Mas é manga com alguma coisa. É lançamento. Acho que é do próximo ciclo. E aí eu queria tá pegando também, mas... Infelizmente, já tava tudo esgotado. Aqui eu tenho também uma base. Também com manga de cliente. E... É, da linha Baby. Ou da linha Criança. Eu só peguei esses mesmo. O shampoo e o funcionador. E o creme pra pentear. Aqui veio algumas amostras. É, polpa para o corpo. Tucumã. Aí vem a amostra também aqui do outro lado. Ah, esse aqui. Natura Lumina. Shampoo e máscara antiquebra. Essas amostras são muito bom pra dar pras clientes. Pra elas conhecerem o produto, né? E gostando. Tá fazendo suas encomendas, ó. Perfume. Natura Homem. Natura Homem. Aí tem aqui também o Primeiro Humor. Natura Kayak. Masculinho. Aqui. É da Avon. Às vezes eu tô mostrando da Avon. Porque agora a Natura e a Avon é a mesma empresa, né? Então, o que vem... Quando você faz pedido da Natura, vem as coisas da Avon. Da Avon, quando você faz pedido da Avon, vem as coisas da Natura. Agora vocês estão colocando tudo junto, né? Misturando tudo. Aqui vem umas amostrinhas do hidratante. Todo dia. Toda noite. Bacana. Porque como eu peguei algumas pra entrega, né? É bacana pra os clientes pra se conhecer. Se quiserem, já vai ter até a própria entrega. Aqui tá uma amostrinha de preenchedor de rugas. Renew. E isso aqui é da Avon. Colônia. Love you. Avon Love you. Colônia da Avon. Aí aqui veio... Descartálogo. Vem o guia da consultora. Guia de consultoria. Aqui veio o catálogo da Avon, ó. Esse aqui é do ciclo 17. Esse aqui também é do ciclo 17. A gente tá no ciclo 15. Aí aqui em casa eu já tenho revista do ciclo 16. E agora veio o dia 17. E essa daqui também é do ciclo 17. Aqui a gente também ainda tá no ciclo 15. Até o dia 19. Estamos no ciclo 15. Mas eu também já tenho a 16 aqui. Agora veio a 17. E acredito que até... Até virar o ciclo, eu vou fazer outro pedido da campanha 15 ainda. Acredito que eu venha fazer. Aí eu venho mostrar aqui pra vocês novamente. Esse pedido veio bem maior que o outro, né, gente? E veio mais sacolinhas aqui também, gente. Essa sacolinha aqui eu peguei no resgate. Tinha apenas um ponto pra resgatar. E aí eu peguei três sacolinhas. É pouco, né? Mas talvez a gente vai pegando um do resgate. Aí tem que aproveitar, né? E aí como eu também já tenho bastante sacolinha aqui em casa, não tem problema. Aí eu vou usando as outras mesmo. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha caixa do ciclo 15. Primeira caixa. E logo, logo eu volto com vocês com mais novidades. Ai, não esquece de deixar seu like, seu comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. Escreve aí pra mim, tá bom? Até mais, gente.